Fala líder! A gente sabe que a mão de obra é hoje um dos maiores problemas em todos os restaurantes, em todos os delíveres, confeitarias, negócios de alimentação em geral. Eu tô indo buscar agora um grande amigo meu, um cara que trabalha comigo, o nome dele é Jonas Romero e ele vai te ajudar muito a entender um pouco mais como é que você pode reduzir a sua mão de obra dentro da sua cozinha, como é que você pode ter uma produtividade muito maior, como é que você vai fazer com que os seus pratos, como é que tudo que você elabora dentro da cozinha saia com mais velocidade, mais qualidade, menos desperdício. Pra você entender um pouquinho mais, vamos lá buscar esse cara, tá? Vamos lá, vamos lá comigo, hein? E aí Jonas, o que a gente vai fazer hoje lá, amigo? Rapaz, vim pra gente fazer uma análise geral aí de como tá a sua dor aí, e a gente vai ver como você tá sofrendo pra resolver essa parada toda aí. Em primeiro lugar, eu nem sabia que tinha um profissional que trabalhava com fluxo de cozinha, afinal de contas, o que um profissional que analisa fluxo de cozinha faz? É uma profissão muito nova, né? Não existe... Basicamente, eu não conheço ninguém que seja especialista como fluxo de cozinha, né? Tem arquitetos que fazem restaurante, mas não entendem muito de cozinha. Tem chefes de cozinha que entendem muito de pratos, gastronomia, mas não entendem de equipamento. E aí, há anos atrás, eu vi esse nicho e essa deficiência, e cara, eu preciso entender desse processo, entender como funciona uma cozinha, quais são as necessidades de acordo com cada perfil de cardápio. E aí fui me desenvolvendo e hoje me considero especialista em fluxo de cozinha, com mais de 170 projetos de restaurantes e cozinhas de diversos, desde japonês, pastelaria, cozinha industrial. Então, e cheguei nesse ponto de me considerar aí um especialista em fluxo de cozinha nesse ponto. Eu acho que até pra facilitar, quem tá assistindo aqui o nosso vídeo agora, é pensar naquele vídeo do filme da McDonald's. Isso, cara, isso é fantástico. O Fome de Poder é um filme que relata um pouquinho da história. Eu até arrepio de falar, cara, porque na hora que eles desenham aquela... Quadra? Na quadra de tênis ali, desenham a operação da cozinha. Eles não, a quadra de basquete. É isso que eu faço, só que com o auxílio da tecnologia de um projeto em 3D. Então, vamos identificar os movimentos e a operação que vai acontecer a cada momento pra que o fluxo aconteça de forma linear e em conjunto, né? Quando a gente pensa no filme Fome de Poder, a gente vê que há, sei lá, 70, 80 anos atrás, os caras tiveram uma sagacidade, os caras tiveram uma inteligência e principalmente usaram a simplicidade. Eles começaram a pensar de que forma eles poderiam ter um sanduíche o mais rápido possível. Diminuindo o desperdício, né? A gente viu isso depois de muitos anos com o modelo Toyota de produção e o modelo Lean, né? Sim. Que um dos princípios era diminuir o desperdício, diminuir ali o esforço pra ter uma maior produtividade. Principal ponto que você falou, Amarim, passos, cara. É a forma mais fácil de se medir a falta de produtividade numa cozinha. Quantos passos eu dou pra cada operação que eu tô fazendo dentro da cozinha? Chegamos então, né, cara? Pra gente ver quantos passos a gente dá dentro da cozinha da francesinha, não sei o que que a gente vai conseguir aprontar lá, mas te trouxe aí pra gente ver um pouquinho do que que... Vamos que vamos, cai pra dentro. Vamos lá, vamos lá? Bora. Bora. E aí, galera? Vamos lá então ver o João trabalhando aqui um pouquinho? Eu mesmo projetei essa cozinha, tá? Show. O que a gente pensou aqui, ó? Desenhou na quadra, não? Desenhou na quadra, não. Mas desenhou muito no papel. Na quadra de squash? No primeiro no papel. Tá. A quadra de squash era um bonde, né? Era um bonde. O que a gente pensou? A abertura de massa, em primeiro lugar, um lugar que fosse sequencial. Então, sempre aonde a gente começa a manipular... Fluxo linear de produção, é isso aí. A finalização. Exatamente, fluxo. Então, aqui, nesse freezer, olha só. Aqui a gente pega a massa, então, ele tira a massa pra abrir. Aí aqui a gente faz a abertura da massa. Vocês viram que é longa a fermentação, né? Coisa de qualidade. Acabamos de abrir a massa, então. Passamos a massa aqui pros montadores. Teria aqui, então, um montador, dois montadores. E aí, posteriormente, com o aumento do fluxo, a gente trouxe mais um balcão. Então, é o terceiro e o quarto montador. Tem dia que não tem a necessidade de ter isso, mas enfim. Temos montadores. Depois vem aqui pro forno, um dia que a gente tem menos produtividade, a gente trabalha no de baixo, que é uma esteira pra uma pizza e aqui uma esteira dupla. Quanto tempo tá passando a pizza, Mané? Três minutos. Três minutos. Três minutos. Todos os sabores ou tem diferença? Todos. Todos os sabores, três minutos. É, a gente, na verdade, a gente sabe que nem todas as pizzas, o ideal seriam três minutos. Mas não dá pra ficar mudando no forno. Mas a gente colocou no momento. Tem que achar um... Exatamente. Meio termo. Meio termo, é. E aí, então, a gente colocou aqui. Então, são dois fornos finalizados aqui. E é uma cozinha pra trabalhar os dois sistemas, né? Que a gente tem. Que é o delivery, onde a gente tem o despacho aqui. Essa janela abre na hora do funcionamento. E aqui o salão, a gente alimenta do lado de cá. E aí, o que a gente tem pro início, cara? Primeiro me responde. O que é essas três janelas aqui? Porque a gente erra muito. Como eu te falei, eu realmente nem sabia que tinha um profissional que trabalhava com o fluxo de cozinha e o dono de restaurante acaba tendo que testar demais. Então, em um primeiro momento, a nossa cozinha, a gente liberava as pizzas por ali, na primeira janela. E aí, a gente ampliou a cozinha. Quando a gente ampliou, aquela janela já passou a não ser mais funcional. Aí, a gente passou pra segunda janela. E aí, a gente viu que tava no contra-fluxo, porque eu tinha que pegar a pizza aqui e dar a volta no forno pra levar até a outra janela. E aí, a gente tava perdendo muito tempo com isso, né? Então, isso aí são erros de projeto. A gente tem que até fechar aqui pra não contar pra ninguém, né? Mas, Marana, isso, cara, isso é comum e não é um problema. Você foi buscando a solução, foi melhorando. Lógico que quando a gente antecipa um planejamento, isso vai ser eliminado ou vai ser praticamente nulo, né? Nesse sentido. A gente vai antecipar o planejamento pra que isso não aconteça. Você se retrabalha esse dinheiro que você gastou pra abrir aqui, gastou pra abrir ali e quebra a cozinha com o restaurante aberto. Já enxergo toda essa dor aí que acontece, mas você precisa resolver. Então, cara, no principal ponto aqui, o que você me mostrou, o fluxo tá linear. Legal. Abre a massa, fermentação, abre a massa, monta, assa e distribui. Tem sequência, né? Agora a gente precisa entender toda a tua operação pra ver quais as demandas. É legal a gente contar, fazendo uma pausa aqui pra contar quem tá assistindo o nosso vídeo, que independente da operação de restaurante que o cara tem, se é pastelaria, se é pizzaria, hamburgueria, restaurante, self-service, não importa qual tipo de restaurante, é sempre importante pensar no fluxo. Aonde a gente começa a manipular seria na nossa cozinha de pré-produção, que fica lá atrás, até o momento de entrega pro nosso cliente. Como é que seja uma sequência pra que a gente ganhe tempo e ganhe produtividade, né? É exatamente isso, Maranhão. Primeiro, eu quero entender qual o caminho que a comida faz dentro do teu restaurante. Por onde ela entra, qual que é o segundo passo, onde ela é recebida. Então, a gente tem que... Eu trabalho muito com o conceito de seis áreas. Recebimento, onde a comida entrou, onde ela foi recebida. Eu tenho estrutura pra receber ela, de forma adequada, de acordo com o meu cardápio, com o meu perfil. Quais são os insumos que eu vou receber ali? Eu vou receber peixe? Eu tenho uma estrutura pra receber peixe? Eu vou receber carne? Eu tenho uma estrutura pra isso? Dali ela vai pra onde? Vai pro estoque. Normalmente, acontece. Eu recebo aqui e estoco no fundo da cozinha. Verdade. E aí, anda muito, passa no meio da operação, no meio, atrapalha todo o fluxo. Então, é importante a gente encontrar um fluxo de produção linear de tudo. Desde quando ela entra no restaurante, é estocada, é pré-preparada, finalizada, distribuída. Aí, a gente tem o sexto ponto da cozinha, que é a devolução. Onde a louça volta, no caso do salão. Eu vi que o tanto é legal. Sai de um lado, a louça entra do outro. A gente faz circular, né? Faz circular. Que é onde vai ser lavado, higienizado. Eu acho que esse é um dos melhores modelos. É, porque aí você tem uma circulação, né? É um fluxo contínuo, sem ter cruzamento de operação. Aí, tá legal. Eu já vi ali que o teu pré-preparo tá lá no fundo e a área de higienização de louça tá no meio. Ou seja, tá cruzado. Você tem o pré-preparo aqui, que tem que passar pela área de higienização pra chegar na tua finalização. Qual que seria o ideal? Talvez, a gente pensando aqui, lógico que a gente vai jogar num projeto 3D. Vamos analisar, vamos medir todas as paredes. Tem projeto 3D? Calma. Sim. É isso que me ajuda, né? Aquela questão da quadra de tênis ou de basquete. Que a gente vai desenhar toda a tua estrutura. Levantar o 3D. O 3D legal pra ver a ergonomia de trabalho e tudo. Um detalhe do 3D que me ajuda, por exemplo, que eu tô vendo aqui. É que, pelo teu perfil de pizza, você deve ter muita coisa de finalização. Muitos chefes chamam de perfumaria, né? Daí que você faz, finaliza aqui. Olha o tamanho da tua bancada que você tem aqui pra fazer essa finalização. É pequena? É pequena. Onde você vai deixar os ingredientes pra finalizar? Provavelmente isso aqui fica cheio de potezinhos. E aí eu não tenho aonde nem a pizza ficar praticamente pra fora pra cortar aqui. Parece que você já tava aqui dentro a mais tempo. É, a gente... É isso, né? Como a gente realmente tem pizzas que são mais sofisticadas, a gente usa aqui presunto de parma pra finalizar, rúcula, manjericão... É... Orégano, azeitona... Orégano, azeitona, pesto de azeitona preta e vários. E realmente o espaço fica bem curto, né? A gente aqui daqui a pouco cozinha vai ficar... E aí uma outra coisa importante. Quando acaba aqui, onde tá o teu pesto de azeitona preta? Geladeira. Aonde? Lá atrás. Quantos passos? Pelo menos uns 20. Pra repor um ingrediente. Sim. Lembra quando eu te falei dos passos? É isso. Um ingrediente, o cara tem que sair daqui da 20 passos pra ir e 20 passos pra voltar a 40 passos. Lá. Pra repor. E aí eu não tenho espaço pra pôr uma quantidade muito grande, não tenho uma refrigeração pra manter uma quantidade muito grande por muito tempo. Aí eu tenho que ficar indo e voltando. E isso impacta na tua produtividade. Eu quero que você veja tudo funcionando aqui hoje, pra que depois a gente possa contar então pras pessoas em outro vídeo. É isso aí. Como era e depois como ficou, combinado? Lógico. É isso aí. Galera, olha só. Eu convidei o Jonas pra estar aqui comigo. Então isso aqui é real. De fato ele vai fazer um projeto junto com a gente. Ele saiu do interior de São Paulo. Praia grande, né Jonas? Litoral, é. Pra estar aqui com a gente esse fim de semana. Pra acompanhar tudo que acontece aqui. Pra que a gente possa depois mostrar na prática como tudo funciona. É isso aí. E o que a gente vai ter de ganho, se é que a gente vai ter algum ganho, eu acredito muito que vamos. Mas a gente vai mostrar isso em outro vídeo. Nosso objetivo aqui era que você conhecesse um pouco do fluxo de cozinha, do layout de cozinha, que existe esse conhecimento que pode te ajudar muito. Então fica ligado que no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Bora lá. Então é isso. Eu te vejo no topo.